Eu tô aqui pra falar pra vocês hoje 10 dicas que podem fazer com que você atinja o nível de inglês fluentemente, e se você evitar elas, pode fazer com que você fique o tempo todo ou o resto da sua vida travado no nível de inglês básico ou intermediário. Então, vem comigo, vamos dar uma olhadinha nessas dicas. A primeira dica é seja cara de pau. Então, se você tá no trabalho e tem a oportunidade de falar inglês com alguém, não evita isso, cara. Vai lá, cria essa oportunidade. Se você é um brasileiro morando no exterior e mora numa república de outros brasileiros, cara, não, isso não tá legal. Você tem que ser cara de pau e tentar a comunicação aí, por mais que ela ainda seja bastante falha. Isso vai fazer com que você evolua bastante. Então, tem a ver com não ser introvertido. Pelo menos não o tempo todo. A dica número 2 é errar a mão na sede que dói menos. Então, eu tenho vários alunos que ficam muito chateados e frustrados quando cometem erros aí na sala de aula. Uma coisa que é importante a gente saber é que errar é humano e esse erro sempre vai acontecer. Inclusive, os americanos, australianos, eles não falam o inglês perfeitamente, não. Eles têm dúvidas também e eles cometem erros. É que nem a gente no português. Eu direto tenho dúvidas aí sobre a minha própria língua nativa. Não se preocupe em errar. Você tem que se preocupar em conseguir atingir a comunicação que você precisa. Você tem que fazer ser entendido. A pessoa tem que te entender e você tem que entender ela também. Esse processo tem que acontecer com facilidade. Não pode ser aquele esforço gigantesco. Isso é fluência. Eu entendo. A dica número 3 é não tente traduzir tudo. Isso é muito importante. Eu estava assistindo um seriado ontem ou antes de ontem, não me lembro quando exatamente, mas teve uma expressão lá que a moça entrou em uma overgrown forest. Eu pensei, nossa, como que eu traduzo isso, né? Overload, por exemplo, que vem do mesmo tipo de palavra. Overload é sobrecarga. E overgrown é algo que sobrecresceu, ou seja, uma floresta que sobrecresceu. Não dá pra traduzir assim, fica feio. Então, uma floresta cresceu muito, tá muito densa. Então, eu não saberia como traduzir isso de uma hora pra outra ali, né? Eu entendi o conceito da palavra. E isso tem a ver então com a dica número 4, que é tente entender a ideia geral. Que foi o que eu fiz nesse seriado aí que eu falei. Então, misturando um pouquinho da dica número 3 com a dica número 4, a gente tem que parar de usar um dicionário benigno. Parar de traduzir, por exemplo, a palavra table como mesa. A gente tem que saber que table é um objeto geralmente de madeira, que tem quatro pernas, que a gente usa na cozinha, enfim. Então, a gente tem que ver o conceito de table, ao invés de tentar ver table como mesa. Então, pessoal, fica a sugestão aqui do funcionário longo, meu link tá aqui na tela. Tem um funcionário monolíngue, onde você vai ver o conceito da palavra, e isso vai te ajudar a pensar pra caramba em inglês. O que tem a ver com a nossa dica número 5? Tente pensar em inglês. Usando um funcionário monolíngue vai fazer com que você vá aumentando o tempo que você passa pensando em inglês. Você vai fazer planos porque você vai fazer depois? Tente pensar em inglês também. Ah, eu tenho que lavar louça. I need to do the dishes. Eu tenho que levar o cachorro pra dar uma volta. I need to take the dog for a walk. Com o tempo, isso vai ser uma coisa muito mais natural pra você. Você vai ficar surpreso quando você se pegar com o seu cérebro pensando em inglês. Isso é uma coisa muito legal. E a dica número 6, comemora as pequenas vitórias. Isso é muito importante. Eu vejo pessoas que aparentemente só vão ficar felizes quando atingirem o ápice do inglês. Foram incapazes de usar o inglês com perfeição. E não deve ser assim. Você tem que ficar feliz quando você conseguir se comunicar em um bar. Quando você conseguir se comunicar em um restaurante, fica feliz de novo. Já está em um lugar diferente. Conseguir se comunicar no trabalho, ainda que no seu círculo pessoal, um círculo pequeno. Conseguir dar um discurso, uma pequena palestra, talvez... Pô, comemora bastante. Então, pessoal, cada nível que você for atingindo tem que ser comemorado. Quando você tem um espírito de gratidão, de entusiasmo, isso aí faz com que seja mais leve a jornada. E também seja mais da hora o aprendizado. E a dica número 7, pessoal, é aproveite as oportunidades pra praticar. Que tem um pouco a ver com ser cara de pau, né? Que é a nossa dica número 1. Então, crie oportunidades. Se você consegue enxergar uma oportunidade pra praticar, vai lá e pratica. Eu conheço um professor de inglês, não mostro que tá o nome dele. Mas ele é o melhor professor de inglês que eu já vi na minha vida. Ele nunca fez um curso de inglês. E, sim, ele é fora da mente. Vamos concordar que ele é fora da mente. E ele, então, pegava o material e destruía. Ele tinha disciplina ali de estudar horas por dia. Ele teve trabalho duro e constância. Ele não mudava a rotina dele. Ele sempre tava lá. E ele pegava filmes, ele assistia ali com áudio em inglês e legenda em português. Depois áudio em inglês, legenda em inglês. Depois áudio em inglês, sem legenda. E ele ia sempre imitando também o que os personagens falavam. Isso aí é uma coisa muito importante. Porque você tá desenvolvendo o seu listening, o seu reading e também o seu speaking. E também, quando ele tava, por exemplo, esperando ônibus, ele tirava o celular do bolso e fingia que tava conversando com alguém em inglês. Então, o tempo que ele estaria perdendo ali, ele tava praticando o speaking dele. E as pessoas achavam que ele era doido, né? Tipo, pelo menos as pessoas com quem ele compartilhava isso aí. E, realmente, quando ele me contou isso, eu imaginei, pô, você é meio doido, né, cara? Mas, pensando melhor depois e também vendo o nível que ele conseguiu atingir. Cara, ele fez certinho. Quanto tempo por dia você perde colando barrinha de face lá? Pensa nisso também. O que nos leva, pessoal, a dica número 8. Ande a segunda milha. É muito importante você não fazer o que as pessoas fazem apenas. Porque, às vezes, as pessoas acham que trabalhar os 8 horas por dia vai levar elas ao sucesso profissional, financeiro, sucesso pessoal, né? A realização pessoal. E, não, a gente tem que andar a segunda milha. Se as pessoas trabalham 8 horas, a gente tem que trabalhar as 8 horas e um pouquinho mais. Ou fazer algo diferente depois dessas 8 horas. Se as pessoas fazem o curso de inglês convencional delas, ficam ali horas sentadas ali na escola repetindo coisas com um monte de outros alunos, a gente tem que ter um ensino personalizado, uma coisa que trabalhe a sua necessidade. Igual aqui na JFM English, fazendo um pouco de propaganda, lógico. Além disso, pessoal, se o professor pedir pra você fazer quatro, cinco tarefas, vai lá, anda a segunda milha. Faz seis, sete. Você tá assistindo um filme, um seriado, pegou uma expressão que você não sabe. Então, anota no seu caderninho ali e pesquisa depois, dá uma pausa ali e pesquisa ela. Assistiu o filme? Andar a primeira milha. Buscar a definição dessas palavras que você ainda não conhece é andar a segunda milha. É fazer aquilo que as pessoas não fazem. Se você quer ter um desempenho superior à média, você tem que ter uma atitude superior à média das pessoas. E a dica número nove, pessoal, é aumentar a sua exposição ao idioma. Se você seguir todas essas dicas que a gente deu, você com certeza já vai ter aumentado a sua exposição ao idioma. Ainda assim, você pode mudar o idioma do seu computador, do seu celular e deixar ele no inglês. Assim você vai ter um contato maior, porque você mexe no celular o dia todo, que eu sei disso. E também, se você estiver animado, você pode colocar rótulos aí nas coisas da cozinha, por exemplo, farinha de trigo, fermento em pó e outras coisas aí que você provavelmente não sabe falar em inglês. São coisas que a gente não usa muito, porque a gente, no geral, pelo menos a gente está preocupado com o inglês executivo e também de viagens, né? Essas coisas aí a gente acaba não se atentando muito. Então, é muito legal se você tiver disposição para fazer isso. E nesse caso, pode usar sim o Google Tradutor, que é um celular bilingue. Nesse caso, não tem jeito. E quais outras coisas que a gente pode fazer para aumentar nossa exposição ao idioma? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. E indo agora para a nossa dica número 10, a mais importante de todas, sem dúvidas, é divirta-se. Você tem que se divertir ao longo da jornada. Se você gosta de pescaria, por que você não acompanha um canal em inglês sobre pescaria? Se você gosta de drones, aviação, não sei, que tal acompanhar um canal disso aí em inglês? Eu adoro videogame, eu adoro cinema, eu adoro música. Então, tem muitos canais aí que fazem reviews, soltam vídeos em inglês sobre esse assunto. Então, pessoal, fica a dica, fica o desafio. Anda a sua segunda milha aí e sai da sua zona de conforto, mas sai para sempre, tá? Para você ser uma pessoa melhor, não só no inglês, mas em todas as áreas da sua vida. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bons estudos e a gente se vê por aí. Ei, sabia que com aulas VIP você consegue otimizar seu tempo e desempenho? E custa menos do que você imagina. Agende já a sua aula demonstrativa completamente gratuita. Esperamos seu contato. Até mais! . 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 Legenda por Sônia Ruberti